Não é só do Jacaré Bangão que é conhecida a província do Bem. A mais próxima vizinha de Luanda é rica em potencial agrícola, com grande incidência para a banana, o café, a madeira, sendo que a maior produção é de mandioca. Aqui estamos perante a plantação de cafiero, este é o maior, e aqui ao meu lado temos o outro que é menor. Foram constatadas com maior profundidade nesta quinta-feira na aldeia de Mbalaquisumo, na comuna de Quincuso, no lançamento do projeto denominado Serkis Production, da empresa Serkis Angola, que atenderá o setor da agricultura, energia e indústria. Por outro lado, Osvaldo Francisco, coordenador do projeto, disse ter gostado do que viu. É um projeto no qual envolve três segmentações de negócio, que é a agricultura, a indústria e a energia renovável. Olhando para aquilo que é o vosso objetivo, aqui tem aquilo que estão a procurar? Sim, sim, aqui tem, aqui tem. Nós encontramos a madeira, encontramos o café, também tem o cacau, né? E acredito que aqui será uma boa zona para podermos investir. O CEO da empresa Serkis Angola, Sérgio da Conceição, a par de ter enaltecido as inúmeras qualidades, quer hídricas, quer do solo, avançou sobre os projetos a serem implementados no município de Nambuangum. Portanto, o Bengo é uma província que no seu agrimal tem exatamente várias potencialidades. Estamos a falar propriamente para a área da agricultura e em função daquilo que é o alargamento dos projetos que nós temos, vimos uma estratégia de poder implementar cá a Serkis Production, que é exatamente um elemento no quadro do co-business da nossa instituição. Pensamos também em olhar na cerâmica. Vamos produzir blocos e também algumas pavimentações que podem contribuir para a construção de lancis, de passeios, compressos acessíveis. O Soba da Circunscrição, Adão dos Santos, garantiu o apoio incondicional ao projeto. Por entender que será uma mais-valia para a comunidade. Bem-vindo a este projeto, porque onde já tem muitos projetos, ouça lá que vem mais gente. O município de Nambuangum poderá contar dentro em breve com um projeto voltado à produção de café, banana, mandioca e produção e exploração de madeira, numa iniciativa da Serkis Angola. TV Barrage, a 10 anos aqui, Serkongão.